Sem perder tempo, vamos direto ao Maranhão. Repórter Ronaldo, mulher é morta a facadas durante briga em bar em São Luís, na capital do Maranhão. Eu tenho imagens, conta Ronaldo. Dudu, foi mais um feminicídio praticado por outra mulher. Duas mulheres discutiram num bar aí na Vila Olímpia, em São Luís, no bairro Vitória. E uma, Dudu, pegou uma garrafa, quebrou essa garrafa e enfiou o gargalo da garrafa no pescoço da adversária durante a gestição. É claro, elas tentaram socorrer, elas chamaram o SAMU, mas a oponente dessa luta com a outra mulher acabou morrendo na hora. A mulher, da discussão que deu a garrafada na outra, digamos assim, bem no pescoço, atingiu a horta, a veia principal do pescoço. Ela perdeu todo o sangue ali na hora, morrendo na hora. Fugiu, a polícia está investigando o caso, está procurando a foragida e não tem ainda a motivação do crime. Do nada, elas começaram a discutir no bar, lá na Vila Olímpia, no bairro Vitória. E ela, então, quebrou a garrafa que estava segurando e deu um golpe certeiro e mortal no pescoço da oponente, Dudu. Olha, atenção, meu povo.